Na última sexta-feira, dia 29, o comando da Polícia Militar lançou a Operação Tolerança Zero. Em Confresa, o lançamento da operação foi no Espaço Camilão. Acontece em todo o estado de Mato Grosso a Operação Tolerança Zero, uma operação em consonância com a política de governo do estado. Essa Tolerança Zero tem o foco no combate às organizações criminosas. Então, a partir da data de hoje, até o dia 1º de dezembro, ocorre a primeira edição desta operação, de muitos que virão. A Polícia Militar irá desenvolver ações de fiscalização, de intensificação, saturação nos bairros, fiscalização de pessoas e veículos, além de fiscalizar outros crimes conexos com as organizações criminosas. Seria o tráfico, a associação para o tráfico, captura de foragidos da justiça, porte legal de arma de fogo, entre outros crimes. Toda a cidade do Norte e Araguaia, que faz parte do 10º Comando Regional Araguaia Xingu, também tiveram o lançamento desta primeira edição. Tanto na sede do Comando Regional 10, em Vila Rica, como aqui em Confresa, sede da 27ª CIPM, e todos os NPMs, todas as unidades aqui do 10º Comando Regional, assim como em todo o estado de Mato Grosso. Segundo o Major, as forças de segurança, de forma incisiva, irá combater o crime organizado, com o objetivo de aumentar a sensação de segurança em toda a região. A polícia militar, as forças de segurança pública do estado de Mato Grosso, irão atuar veemente no combate ao crime organizado. É um dos objetivos dessa operação aí, trazer, aumentar essa sensação de segurança para a população do estado de Mato Grosso, aqui no 10º Comando Regional, não é diferente, e garantir a paz e a ordem social.